É aí, já era? É muito diferente esse vídeo, nunca fiz esse negócio. Fala galerinha, esse é mais um vídeo para o Desafio Mélios. Hoje é um vídeo muito diferente, nunca fiz nada disso na minha vida. Então se sair qualquer porcaria de novo, tá valendo. Você chegou na hora. Fala oi ali, ó. Esse é um vídeo muito diferente, faz parte do Desafio Mélios. E hoje nós vamos fazer algo diferente. O vídeo é para falar de alguma coisa que a pessoa faz bem. O que é interessante é, não vou fazer nada que seja fluxo de caixa, que seja ligado à economia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer uma receita. E essa receita envolve bacalhau. O que nós vamos fazer hoje é uma receita... É uma receita chamada bacalhau com natas. Hã? Ah, tchau, mas não, eu adoro. Não, mas por que falar isso? Na graduação eu morei em Portugal, Porto. Como todo bom português, gostava de muito bacalhau. Então trouxe um pouco dessa ideia. Mas o que tem a ver fazer isso com economia? Tem tudo a ver. Você sente no seu bolso e a gente vai falar de algumas dicas e conceitos que... Algumas dicas e conceitos que indiretamente estão ligados à economia. O que é interessante que o Felipe está mostrando aqui é uma receita simples. Não tem nada de diferente. Vai bacalhau, batata. A batata precisa ser já frita, ou seja, aqui ela já está frita. Cebola, parmesão, creme de leite, de preferência fresco. Veja que é verde campo, ou seja, Coca-Cola pode patrocinar a gente. Sal, pimenta do reino ou orégano, o que você quiser utilizar. Pimenta do reino, orégano, enfim, qualquer coisa. E manteiga. Já está fazendo, cara. Cara, agora é bem simples. Vai pegar leite, colocar numa panela. E agora vai pegar o bacalhau e vai colocar ele para cozinhar no leite. Coisa simples, deixa isso aqui uns 10 minutos cozinhando o bacalhau no leite. Depois é tirar e alguém desfiar. Essa é a parte mais difícil da receita. Quem vai desfiar? Provavelmente a Casey. Não? Não? Agora você pode fazer o seguinte. Manteiga. Uma colher de manteiga. Vai derreter a manteiga. Depois de feito isso, nós vamos colocar a cebola e o alho. No nosso caso, a nossa receita não tem alho, porque a Gabriela não comprou alho. Eu fui comprar o alho, só que estava fechado para o mercado e ele não me deixou entrar. Eu fui na vendinha, na vendinha não chega alho. Caralho. Por isso que o bom da mole do botão desistiu, né? Quer fazer vídeo pra caralho. Agora você refoga a cebola. Aproveitar enquanto isso, você sabe o que é... Vou perguntar para a Keisiane. Keisiane é sempre boa de perguntas. Keisiane, sabe o que é elasticidade e renda? Quanto você acha que um brasileiro consome de peixe? Em média. Em quilos. Depois no canal, na edição, vai aparecer para vocês aí os dados da POF. A POF é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. É ela que a gente utiliza como ponderação lá dos indicadores de inflação. E o que é legal que na POF mostra o seguinte. Se você pegar uma família, por exemplo, que ganha até um salário mínimo, ela deve comer um volume de peixe muito menor, dado o valor dessa proteína frente a outras, né? Você tem proteínas muito mais baratas, como frango, como carne de porco. Então, à medida que você vai ter um aumento de renda, provavelmente você vai migrando para outros tipos de proteína, algumas delas até mais saudáveis, como o peixe. Por isso que eu perguntei o que é elasticidade e renda. Ou seja, à medida que você aumenta a renda do indivíduo, ele aumenta o consumo dele de peixe. No caso da nossa receita. Mais um quiz para a Keisiane, a nossa garota propaganda do canal. Keisiane, o que é sazonalidade? Não? Tempero? Não é tempero sazão, tá? Sazonalidade. Não. Que bosta de piada, né? Prende com ele. É o seguinte, se você olhar peixe, é um típico produto que ele é sazonal. No Brasil, nós não temos o hábito de comer tanto peixe regularmente. Geralmente, a gente come quando? Semana Santa. Ou seja, você tem um pico de demanda em um determinado período do ano. Ou seja, ele é um produto que tem uma sazonalidade muito forte em um determinado período do ano. A mesma coisa com o Peru. Se você olhar o Peru, a gente tem um consumo muito alto, um pico de demanda, especificamente em dezembro ou janeiro, em função do Natal e das ceias aí de ano novo. Então, são produtos que tem uma demanda muito forte em alguns períodos do ano. Então, se você olhar o bacalhau, ele é um produto também muito sazonal. Ou seja, que o preço dele tem um impacto substancial em função da demanda ser concentrada em alguns períodos do ano. Isso é sazonalidade. E aí tem aquilo lá, que é desinvestimento. O que nós vamos fazer agora, você vai aprender um pouco de economia circular. Ou seja, você não vai jogar aquele leite fora. Ou seja, nós vamos reutilizar aquele leite quando for fazer o molho branco. Então, agora você desliga, basicamente, o bacalhau que estava fervendo. Nós vamos aqui, basicamente, separar o bacalhau do leite. Uma parte que você separou do bacalhau, você vai desfiar. E o leite você guarda, porque nós vamos usar no molho branco. Então, é isso. Agora vem o... Só vem pra... Temos aqui o bacalhau, que agora alguém vai ser eleito aqui para desfiar. E o leite que você vai usar no molho branco. Agora é só esperar a cebola terminar. E vamos misturar com a batata. Shazam! Aqui tem, então, o bacalhau desfiado. Gabriela nos ajudou a desfiar o bacalhau. Agora nós vamos fazer o molho. Fazer o molho branco ou bechamel, aquilo que você quiser fazer aí. A ideia central é, você ferveu o bacalhau, você cozinhou o bacalhau naquele leite. Então, princípio de economia circular, você vai reutilizar aquele leite agora no molho branco. Você vai derreter uma colher de manteiga. Vai diluir ou farinha, ou se você quiser, pode diluir maisena no leite que você colocou. Uma ou duas colheres de maisena ou farinha e vai fazendo o molho. Bom, agora também é importante você colocar alguns temperos, né? Minha sugestão é noz moscada. Rala um pouquinho de noz moscada. Se o bacalhau já é dessalgado, sugiro você colocar um pouquinho de sal. Mas se não, e um pouco só, porque depois você vai colocar parmesão e já é salgado. Se você dessalgou ele antes, mas ainda ficou um pouquinho salgado, aí sugiro que você nem coloque sal. No nosso caso, a gente já comprou dessalgado, então sugiro colocar um pouquinho de sal. Pimenta do reino, ou pimenta preta, ou pimenta vermelha. Cor que você quiser de pimenta. E aí, você vai mexendo até isso aqui engrossar. E você vai aproveitando pra diluir mais o leite que sobrou. A batata, ela tem um detalhe, pessoal. Você não pode pegar a batata crua, simplesmente picar. O que você tem que fazer aqui é, a batata, você vai fritar ela. Mas não fritar a ponto dela ficar crocante, ou a ponto pra você comer como se fosse batata frita. Tira ela um pouquinho antes, e agora a gente vai misturar ela aqui na cebola, pra depois misturar com o bacalhau. Agora aqui nós vamos mexer a batata com a cebola. Nós misturamos já com o bacalhau desfiado. Deixo um pouco no forno, e depois nós vamos misturar com o molho branco aqui. Pra ajudar a dar uma engrossada. Enquanto isso, é bom você ligar o forno, deixar ele... Aí você deixa ele pré-aquecendo a 180 graus. Quase lá, acabando! Já era. Bom, agora você vai pegar um pouco desse molho. Jogar no nosso bacalhau, batata e cebola. Não é tudo. Só um pouco. Então você mexe agora um pouquinho. Ah, se você quiser é bom untar. Eu gosto de untar com manteiga, mas fica a cargo de cada um. Então agora você coloca o bacalhau com batata. Aí o molho você coloca em cima. Já era. Aí pra finalizar, você joga parmesão ralado em cima. Fecha. Leva ao forno 40 minutos, 180 graus e já era. Houston, we have a problem. Tinha uma assadeira aqui. Oh, God. Hum, que bom. Isso aqui é o que, Gabriela? Era a parte de baixo do Tapower, a outra era a tampa. Hum... Tá vendo? Eu cozinho muito bem, gente. Nossa, ele tá parando bom. Era. Galera, enquanto o bacalhau com natas está no forno, eu vou falar pra vocês uma dica super interessante, que é do Melius. O Melius, na realidade, ele é um cashback. Você que vai fazer compras agora nessa Black Friday, aproveite o seguinte. Quando você entrar no aplicativo do Melius, é muito simples. Baixa, basta... Basta baixar o aplicativo, seja na Apple Store ou como chama o outro negócio? Tanto na Apple Store ou no Google Play. E você baixando, você vai fazer um cadastro muito simples. E aqui agora, por exemplo, na minha tela, ele já localizou que eu estou em Piracicaba. Ele apresenta os descontos. Imagine que eu vou fazer uma compra, por exemplo, na Americanas. Quando eu clico na Americanas, ele tá me dizendo, olha, você vai ter de volta 3,5% da sua compra. Ou seja, se você fizer uma compra de 100 reais, você vai receber 3,50 de volta. Quando você fizer isso, selecionou, você vai adquirir algo na Americanas.com, por exemplo. Você vai colocar aqui, ativar o meu dinheiro de volta. Você será direcionado para o site da Americanas. Quando você for para o site da Americanas, indiretamente, você vai escolher o produto que for fazer. Vai comprar. E depois de efetuada a compra, você vai perceber que vai aparecer aqui no seu extrato o dinheiro de volta. Então é muito simples. Baixe o aplicativo. Baixando o aplicativo, vai fazer um cadastro simples e rápido. Até mesmo podendo ser vinculado com o seu Facebook. Você vai escolher a oferta, vai descobrir o valor que você vai ter de volta. Vai ativar a oferta e vai ser direcionado para o site ou para o aplicativo da loja que você escolheu. E logo vai ter o dinheiro de volta. Simples assim. Valeu. Pronto. Melhor parte agora é comer. Galera, valeu. Perceba o seguinte. Economia está ligada até mesmo na alimentação. E tem muita coisa que nós vamos falar até no canal sobre alimentação e que está ligada à economia. Esse foi mais um desafio Mélios. Aproveite e volte aí com a gente. Valeu. Aproveite e volte aí com a gente. 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 Aproveite e volte aí com a gente.